Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar Eu entendi que o caminho pedra esteira Eu vi um campo aberto se erguer construção Foi com muitas pedras, foi com muitas mãos Eu vi o meu limite vir diante de mim Eu enfrentei batalhas que eu não venci Mas o troféu não é de quem, não fracassou Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão E ao olhar pra trás, tudo que passou, venho agradecer Quem comigo estava, pego minhas mãos pra reconhecer E hoje eu sou, quem eu sou Pois sua mão me acompanhava Mas eu sei, não é o fim É só o começo da jornada Eu abro o meu coração A uma nova história Vejo vitórias e hoje eu olho pra trás E a minha frente eu sei Existem muito mais Existem muito mais Eu sei que minha jornada só começou E ao longo dessa estrada E ao longo dessa estrada Sozinho não restou E ao olhar pra trás, tudo que passou Venho agradecer quem comigo estava E com minhas mãos pra reconhecer E hoje eu sou, quem eu sou Pois sua mão me acompanhava Mas eu sei, não é o fim É só o começo da jornada Eu abro o meu coração A uma nova história